Olá, rapaz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, mais uma observação a respeito da Palavra de Deus, a respeito dos textos sagrados. Eu sou Alexander Silva e este é o seu canal, Observando e Aplicando o Está Escrito. Fique comigo, assista esse vídeo até o final, interaja mentalmente, verbalmente, emocionalmente, biblicamente, esse texto. Interaja, interaja porque eu sei que é relevante para a sua vida, é atual e é pós-moderno para você. Então, venha comigo aqui no capítulo, capítulo 6 de Segundo Reis, Segundo Reis, capítulo 6 de Segundo Reis, que diz assim, o versículo 24 diz, E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de jumento por oitenta peças de prata, e quatro partes de um cabo de esterco de pombas por cinco peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo, Acode-me, ó rei meu, e senhor, e ele lhe disse, se o senhor te não acode, donde te acudirei eu, da eira ou do lagar? Versículo 27, e ele lhe disse, e versículo 28, Diz-lhe mais o rei, que tens? E disse esta mulher, esta mulher me disse, dá cá o teu filho, voltando, disse-lhe mais o rei, que tens? E disse ela, esta mulher me disse, dá cá o teu filho, para que hoje comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho, e o comemos, mas dizendo-lhe eu, no outro dia, dá cá o teu filho, para que comamos, ela escondeu o seu filho. Aqui é um episódio, uma narrativa, uma história, né, escrita ou gravada aqui, em 2 Reis, capítulo 6, de quando o rei, o rei da Síria, o rei bem-hadado, ou bem-hadado, o rei da Síria, ele sitiou, ele fez guerra contra Israel, e sitiou Israel, ou seja, desculpa, Samaria, sitiou toda a cidade de Samaria, cercou, montou acampamento ali, em todo o contorno de Samaria, né, Samaria, que era a capital do Reino do Norte, na época, e ficou ali, meses e meses e meses, plantados ali, até que o povo de dentro de Samaria se rendesse, se rendesse, e dentro da cidade começou a ter algumas crises, por quê? Porque a cidade estava cercada, ninguém saía, ninguém entrava, não entrava alimento, não saía, não entrava água, não entrava e nem saía absolutamente nada, e quando uma cidade era sitiada aí, e ficava muito tempo sitiada, havia uma explosão adentro, acontecia muitas coisas lá dentro, que não eram relatadas, mas uma das coisas foi relatada aqui, a primeira coisa que nós vemos aqui, foi que uma mãe ou duas mães, resolveram comer o seu próprio filho, de tão grande fome, estava a cidade passando, era uma cidade grande, enorme, era uma cidade de muitos vilarejos, então, elas resolveram comer os seus próprios filhos, uma comeria num dia, depois que acabasse, a comeria o outro, isso para nós vermos a gravidade da situação, lá dentro de Samaria, não tinha mais médico, não tinha mais tratamentos médicos, porque os tratamentos eram feitos à base de ervas, que eles buscavam aqui fora, não tinha mais água, água para nada, para beber, ou para se banhar, e a pouca água que tinha lá dentro, estava imunda, estava preta, estava um nojo à água, então, a saúde pública lá dentro, entrou num colapso, e veio, sabe, a desmoronar, a fome era tão grande, que se vendia cabeça de gado, e esterco de pombo, e as mães estavam comendo seus próprios filhos, por não haverem mais alimentos, alimento, a guarda já estava, a guarda já estava, numa situação caótica, ou seja, a segurança pública estava, numa situação caótica, por quê? Porque todos estavam passando fome, sede, sem dinheiro, sem absolutamente nada lá dentro, pessoas morriam lá dentro da cidade, e eram jogadas na praça, do lado de fora, da casa, eu até vi um, eu lembrei de uma situação agora, em tempos de coronavírus, no Equador, no Equador, se eu não estou enganado, no Equador, as pessoas estão colocando, os corpos, os seus mortos, do lado de fora, na calçada, na rua, porque, as autoridades, não estão tendo, tendo condições, de tirar, de resgatar, de coletar, todos os corpos, todos os corpos, e tinha gente que mantinha, ainda seus corpos, dentro de casa, eu pensei, isso vai gerar, uma outra doença, vai agravar mais, a situação, agora, em tempos de coronavírus, então, essa cidade, estava, exatamente, deste jeito, nesta situação, uma coisa, horrível, uma coisa, absurda, uma coisa, absurda, devido, a um, ditador, devido, a um, predador, devido, a um, leão, feroz, um homem, que não tinha, bom senso, não tinha, Deus, na sua vida, pensava, como um, verdadeiro, endemoniado, que na verdade, era, abrindo aqui, uma situação, Satanás, ele não tem poder, para fazer, muitas coisas, porque, porque ele, sabe, que, toda autoridade, todo domínio, foi dado, na mão, dos homens, do homem, quando, o homem, foi criado, Deus disse, para o homem, domínio, e sobretudo, domínio, e sobretudo, aqui, na face da terra, então, como Satanás, ele sabe, que não tem, essa autoridade, essa permissão, porque, se deixasse, pelo diabo, por Satanás, ele destruiria, esse mundo, levaria, todo mundo, para casa dele, mas, ele não faz, porque, ele não tem, condições, mas, como, está acontecendo, muita coisa, porque, ele usa, o ser humano, ele faz, através, do ser humano, ele faz, através, da vida, de líderes, através, da sua vida, se você deixar, através, da minha vida, se eu deixar, então, não deixe, Satanás, te usar, para, coisas ruins, e para, coisa boa, ele não vai usar mesmo, então, não deixa, ele, tomar posse, da sua vida, e te usar, porque, ele vai te usar, aparentemente, até também, para fazer uma coisa boa, hoje, mas, lá na frente, com certeza, isso vai custar, vidas, a fatura, vai chegar, e vai, gerar, prejuízos, mortes, e muito choro, então, como, o mundo, está desse jeito? por, por causa, do próprio, ser humano, como, muitas coisas, acontecem, por causa, do próprio, ser humano, que, deixa, ser, levado, e guiado, por Satanás, devido, a sua, carnalidade, a sua, ganância, então, esse moço, esse moço, ele, cerca, lá dentro, vira, um caos, um inferno, lá dentro, e ele, não deixa, ninguém, sair, lá dentro, morrem, de doenças, doenças, idosos, morrem, lá dentro, há muitos, crianças, morrem, recém-nascidos, morrem, até mesmo, no parto, pessoas, morrem, de fome, lá dentro, pessoas, se, se, matam, pessoas, matam, lá dentro, por causa, de comida, por causa, de comida, e por causa, de água, as pessoas, lá dentro, se, gladiando, por causa, de comida, e isso, me chamou, atenção, para uma coisa, estamos, vivendo, aí, esse tempo, de, coronavírus, esse, esse, novo, covid, esse, covid-19, nós, estamos, vivendo, e nós, estamos, vendo, os mercados, no Brasil, ainda, não, está, tendo, não, está, e, acreditamos, em Deus, que não, vai ficar assim, mas, vemos, lá fora, que, pessoas, estão, indo, para o mercado, estão, comprando, tudo, estão, deixando, o mercado, vazio, um, desespero, um, desespero, e, as autoridades, estão, avisando, que, não, vão, não, vai, faltar, alimento, não, vai, faltar, comida, e, gente, levando, comida, para dentro, de casa, para estragar, estragar, gente, levando, uma pilha, de álcool gel, para dentro de casa, e a casa, virou uma bomba, e, teve, é, casas, ou, ambientes, que pegou fogo, devido ao álcool gel, álcool gel, também, é perigoso, entenda, o que, o, as autoridades, estão, álcool gel, é do portão, para fora, da porta, para dentro de casa, é sabão, sabão, é sabão em pó, é cloro, é sabão antisséptico, é sabão, não estoque álcool, dentro de casa, a sua casa, vai virar, uma mina, de explosivo, cuidado com isso, em nome de Jesus, então, voltando aqui, para o nosso texto, e, lá dentro dessa, cidade, virou, um, caos, mas, o texto, diz, que lá dentro dessa cidade, tinha homens e mulheres, que serviam, a Deus, e colocaram, os seus joelhos, no chão, e pediram a Deus, para que, aquela, tempestade, síria, para que aquele, coronavírus, do inferno, chamado, bem, Haddad, da síria, fosse, embora, para que Deus, levantasse, alguma situação, para que, aquele exército, aquele vento, aquela tempestade, aquele, aquela peste, aquele, aquela, aquele, intempéria, viral, fosse, embora, e, Deus, ouviu, o clamor, daquela, nação, e, levantou, levantou, sim, quatro, leprosos, nós vamos, falar sobre isso, no próximo vídeo, levantou, quatro, homens, leprosos, confinados, confinados, pela doença, confinados, e, em quarentena, devido, a, sua, doença, que era, a lepra, para, resgatar, e, para, libertar, o povo, o povo, de, Samaria, não, é, fácil, ficar, num, confinamento, eles, foram, ali, confinados, dentro, de, de, Samaria, eles, foram, ali, é, eles, foram, presos, ou, foram, colocados, em, quarentena, ali, em, Samaria, mas, as, coisas, estavam, apertando, e, apertou, mas, eles, clamaram, e, Deus, deu, vitória, Deus, deu, vitória, Deus, colocou, o, arraial, da, Síria, para, correr, Deus, colocou, aquele, endemoniado, Ben Hadad, para, correr, e, para, fugir, quando, o povo, de, Deus, ora, independente, de, ter, vindo, de, Deus, não, independente, de, de, ter, vindo, do, homem, ou, não, de, satanás, ou, não, Deus, ele, tem, misericórdia, da, nação, então, faça, o que as autoridades, estão, mandando, estão, pedindo, faça, sua, parte, e, se, apegue, em, Deus, cerco, em nome de Jesus, Deus, vai colocar, o arraial do inimigo, em fuga, Deus, vai abrir, a porta da cidade, Deus, vai jogar, por terra, e, vai desfazer, esse exército, viral, esse exército, endemoniado, viral, esse exército, em nome de Jesus, de peste, de doença, de calamidade, ele, vai jogar, por terra, acredita, em Deus, faça, sua, parte, envia, este vídeo, para alguém, compartilhe, com alguém, interaja, conosco, nos vídeos, anteriores, e, nos vídeos, posteriores, a esse, e, vamos estudar, a palavra de Deus, junto, um assunto, sempre, relevante, sempre, relevante, sempre, atual, sempre, pós-moderno, interaja, comigo, daí, do outro lado, com a sua, Bíblia,